olá 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 ol Mas eu vou fazer os sons de boca rápido, 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 e pincel na tela devagar, pra vocês relaxarem. Não esqueça de deixar o seu like, se você gostar desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Glah 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 Lnehmen a querida A tura A tura A tura Lá, lá, lá... bearing articulate...? Eu quero um pouco pra! Eu quero que постоянно... Eu quero que não viaje a ele. Eu capture a eleção de barajos para matar. Eu quero que eu estou sentindo. Não, não, não. Glug, 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 glug. Glug, 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 glug. Glug, 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 glug. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Com soninho, soninho, soninho. Soninho, soninho, soninho. Soninho, soninho. Beijos, beijos. E até a próxima. E até a próxima.